Estação Union Terminal aqui em Cincinnati, estação de trem aqui de Cincinnati, central Union Terminal. Lá ao fundo a cidade de Cincinnati. Aqui na Union Terminal, a estação de trem, a Union em Cincinnati, que é a estação de ferro, que é o terminal, né? Aqui tem, ao lado aqui, tem diversas coisas, que aqui funciona tudo com trem, companhias, e tem os ramais, nessa região aqui de Cincinnati. Isso aqui é uma fonte, isso aqui corre água, vem descendo água, aqui é uma coisa mais bonita, pena que não está funcionando, não deve ter alguns dias que funcione. Deve funcionar todo dia, é que é muito florido, né? Que agora, nessa época, começou o inverno aqui, já as plantas já não... Ele pede, muito bonito aqui, prédio, esta também, olha por dentro aqui da estação, que coisa mais linda. Olha, interna, na Union Terminal, aqui, olha que maravilha, em função, olha o pé. E aí, olha o pé, 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 olha o